Vários esportes têm ganhado espaço na cultura brasileira, uma verdadeira globalização esportiva. Com pouco mais de cinco anos sendo praticado no Brasil, o parkour tem crescido bastante. Em Alagoas, o número de adeptos tem aumentado. Escalada, descida, mortal, salto com rolamento, movimento, movimentos de precisão, de equilíbrio. Estes são alguns movimentos do parkour. No Brasil, o esporte tem cerca de seis anos e aqui em Alagoas é mais recente, tem apenas quatro anos. Mas agora começa a crescer. Os novos adeptos procuram o esporte em busca de adrenalina. Mas não é só isso que o esporte proporciona. Ele traz um novo conceito de movimentação, né? Ele proporciona que você obtenha agilidade, equilíbrio, resistência. Todo ser humano nasce sabendo correr, nasce sabendo se equilibrar. Mas conforme a pessoa vai crescendo, a própria família, geralmente mãe, vó, não faça isso, menino, você vai cair. As quedas acontecem sim, mas os praticantes dizem que se preparam para se machucar o mínimo possível. Você pode acertar até o movimento, mas se você não tem articulações, músculos fortes, você vai se prejudicar, mesmo que você não sinta na hora, com o tempo, vai vir um ano, dois anos, você acaba sentindo, né? O esporte tem cerca de cem adeptos em Alagoas. Este grupo, um dos mais antigos, está criando a Associação Ibianga de Parkour para organizar e incentivar a prática do esporte. A gente já foi para Sergipe, Salvador, Recife, São Paulo, Brasília. Eles também ajudam a treinar os mais novos no parkour. A gente está com treino aqui, dia de domingo, e de 15 em 15 dias tem o treino guiado. Esses treinos de domingo são para iniciantes e esse guia não é um líder, não é um professor. Qualquer pessoa pode ser esse guia. Basta se manifestar o interesse com a gente. A gente está com um líder.